E hoje vamos receber ele, que é um dos destaques da nova geração do sertanejo, um ícone pop, um símbolo sexual, um recordista de vendas, fenômeno nacional, um verdadeiro meteoro da paixão e eu não tenho mais adjetivos. Vem pra cá, Lua Santana! Oi, gente. Oi, Lua Santana! Oi! Olá! Tudo bem? É só o tempo de um desmaio, já faleceram duas aqui, estamos com pessoas a menos da plateia. Luanderful. Vem meteoro. É vem meter oro. Ah, vem meter oro. É diferente. É já sugerindo um programa nosso, Luan, mas só se rolar, não tô te obrigando, mas... Não, não, é, vamos pensar nisso aí, cara. Ô, lê, lê, hoje tem. Bom, Luan, é um prazer enorme te receber aqui, eu sou muito sua fã. Eu falava assim, cara, eu tenho que ir nesse programa, cara, porque eu vejo todos. Eu vejo depois na internet, eu vejo todos. Quadro 2 da Anitta. Vai ter aquele negócio do especialista hoje? Vai ter especialista? Nossa, eu vou ficar aqui? Vai ficar aqui. Você vai ficar no meu colo. Melhor ainda. Esse programa é um pouco diferente, a gente adaptou pra você. Tá. Tem o quadro... Tem o quadro que buraco é esse? Tem um quadro novo hoje em dia. Que buraco é esse? Especialmente pra você. Esse deve ser bonito. O meu até nem tanto. Mas você nasceu em Cambo Grande. Sim. E você passou a sua infância mudando muito, você ficou muito tempo lá? Exatamente. Devido ao trabalho e emprego do meu pai, a gente mudava sempre de cidade. Então a gente ficava no máximo dois anos numa cidade. Ele já era transferido, a gente tinha que mudar. Ele trabalhava com o quê? Com um banco, ele era bancário. Então ele assaltava bancos, ele era foragido de bancos e por isso ele mudava. Quais cidades você morou? Quais outros lugares? Morei em Maringá, no Paraná. Morei em Assis, São Paulo, Manaus. Ponta Porã, que é uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul. Ponta Grossa? Ponta Grossa não. Morei em Londrina, que é perto. Não é a cidade, só a pergunta minha. Ponta Grossa? Só também pra gente poder ter essa curiosidadezinha. E depois, hoje em dia você mora onde? Tudo bom? E hoje em dia você mora... Eu moro em São Paulo hoje. Hoje em dia você mora em São Paulo. Um endereço só pra gente ter aqui, não vai rolar. E era difícil você chegar numa cidade e fazer amigo de novo? Você sofria com essa saída? Ou você é uma pessoa que se enturmava com facilidade? Não, eu era uma criança muito tímida. Que era muito difícil de me enturmar, assim. Ai, pássaro. Não, gente. Eu sempre era o excluído da sala, sabe? Esses caras que ficam no... Oh, meu Deus. Rabeca, olha a Rabequinha aqui, tô sentindo depressão aqui. Caramba, olha. Deve ter sido difícil pra você, né? Que legal esse violino, cara. É pra você chorar. Se puder. Eita, e foi difícil pra você, não foi? Foi. Deu um pouquinho de deprê. São. É, eu sei lá. Mas eu não sofria bullying, não. Eu só não era popular, entendeu? Você não era popular na escola. As meninas não davam muita ligança pra mim, não. Não, para. A minha mãe tirou o sutiã pra você ter uma noção de como é que você hoje em dia é popular. Qual que é a sua mãe? A minha mãe é aquele Neymarzinho ali, ó. Bom, a gente sabe que o seu sucesso foi muito repentino, a gente sabe que você canta muito. Eu quero continuar essa entrevista no quadro. Tu canta, ex-anjo. Eu vou continuar te entrevistando, porém, eu vou cantando e você vai cantando junto. A gente vai continuar a entrevista a partir daí. Luan, eu quero saber da onde vem tua inspiração. Você pode acalentar essa pergunta com uma resposta que eu tô com o meu coração. A minha inspiração vem dos meus fãs que estão todo dia comigo. Em todos os lugares que eu passo, eles me olham e vivem e cantam comigo. Olha, eu vou dizer, a pergunta é hoje, não amanhã. Me diga se alguma vez tu já transasteis com alguma fã. Eu sei que era o solo, não vou fazer nenhum alarde. Mas pela história que me contaram, tinha uma fançoa que era a Jade. A Jade me conquistou quando me olhou do público. Eu tava lá em cima do palco, meus olhos encontraram os dela. Não rima porra nenhuma. Não tem que rimar, não tem problema, eu vou te contar. Se importa se eu chamar você e Jade e fazermos juntos homenagear tuar. Você vai ter que se importa, não tem problema. Tá tranquilo. Como é que foi a emoção pra você de subir no palco e cantar pela primeira vez? Bom demais, bom demais. O meu primeiro show foi em Bela Vista, que é uma cidade no interior do Mato Grosso do Sul, que é a divisa com o Paraguai. Você sabe, você conhece, né? Claro, qualquer capital eu... Eu me lembro até hoje, teve passeata na cidade. No interior as pessoas costumam muito fazer isso, assim. Quando o artista chega na cidade, sai um carro guiando os outros, tipo passeata de política mesmo, soltando fogos pra cima e tocando a música, o povo festando, saindo pela janela do carro. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus, cara, isso aí é tudo pra mim já, cara. As cidades hoje em dia fazem isso? A gente faz no Rio de Janeiro, mas tem tiroteio e pessoas morrem. Mas quando você vai pra outros lugares, assim, ainda tem essa... Não, o interior é mais inocente, assim. As pessoas realmente vão pra festar, saem pra rua pra festar, comemorar a chegada do artista ali. E qual foi o momento que você falou, caraca, virei o Lua Santana, a pessoa que a gente conhece hoje, que pessoas acordam de comas profundos pra te ver? Eu não percebi ainda, cara, eu não... eu não paro muito pra... Ah, não é que é essa, boba, que ninguém quer dizer, ó. O que eu vivo hoje é muito mais do que... Pepe sonha, sonha. Pepe sonha, sonha. Tá, tá indo bem. Agora eu rimei, né? Vamos, 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 vamos. Qualquer pessoa, qualquer sonha, sonha. Qualquer pessoa, sonha. Você consegue fazer alguma coisa anônima ainda? Roubar uma loja dos americanos? Fazer um... Você ainda tem alguma coisa que você consiga fazer? quando você entra num vulcão, quando você toma uma anestesia geral? Alguma coisa que você não seja mais abordada por fãs? Um vulcão. O que você consegue fazer? Que não seja abordada por fãs? É, que você consegue fazer anonimamente. Em outro país, quando a gente viaja, eu gosto muito de viajar. Então, aí eu saio, gosto muito de andar na rua, sinto muito falta de andar na rua, assim, de praça, sento no banco, fico olhando, assim... Mas, Luan, isso não é uma dislexiazinha, não? O seu trabalho mais recente, na verdade, você fez um CD que deu muito o que falar, um DVD, que você chama mulheres pra participar, inclusive é Camila Queiroz. Isso. Que, eu não sei se ela cantava ou não cantava, você tem uma coisa meio Tiago Orque, chama quem você quer comer. Como é que você faz pra escolher as pessoas que vão cantar com você no seu DVD? Nesse disco em específico, foi o primeiro disco de participações que eu gravei na minha carreira. E aí eu fui escolhendo, fui chamando, assim, quem eu tinha vontade demais de gravar junto. Mas a Camila... Esse foi o critério. A Camila canta ou vocês fizeram um... Não, a Camila, então, a Camila é outro, é um caso à parte, porque eu... É só, é, entendemos. Não, eu... Fique tranquila. Eu tinha visto o snap dela, stories ou snap, não lembro, ela dentro do carro cantando uma música. Eu falei, cara, essa menina canta bem, né? Eu liguei pra ela. A gente já se conhecia, já tinha falado com ela. Eu liguei pra ela. E ninguém tá pensando nada disso. Aí você viu uma ereção, ou ligou pra ela, e como é que foi que você... Aí eu liguei pra ela, aí eu falei, Camila, que voz linda que você tem, canta comigo no DVD? Ela falou, ó, peraí que eu acho que tá acontecendo alguma coisa errada. Aonde você me viu cantando? Falei, ué, acabei de ver aqui no snap. Ela pegou e falou assim, não, eu só tava dublando em cima da música. Não importa, vem sem cabeça, mas canta comigo. Entendi, boa. E aí ela aceitou, cara. Bom, você pode escolher quem participa, na verdade, dos seus DVDs, dos seus clipes. Mas aqui quem manda sou eu, seu quadro, meu programa, minhas regras. Em três palavras, decima. Peraí que essa eu vou até atirar aqui, que tá calor. Opa! Então eu vou atirar... Caralho. Minha filha, isso aqui você raspa, dá pra fazer até Eugênio pra ter um filho. Você, em três palavras, defina o que é amor. Amor. É... Já foram duas. Fica lá. Companheirismo. Lealdade. E... E seis. Amizade. Companheirismo. E sexo pra quê, não é mesmo? Seu amor é isso. Um recadinho para os haters em três palavras. Um recadinho para os haters? Tomar loucura. Vai tomar loucura, exatamente. Agora, me seduzindo violentamente. Como é que você montou a boa forma, hein? Como é que você faz de manter essa forminha gostosa, hein? Hein, gatão? Cara, eu... Eu não malho muito, não. Eu já meio que nasci assim, né? Ah, nasceu como, hein? Nasci desse jeito assim que você tá vendo mesmo. Macio, né? É, exatamente. Macio, papai, homem. Você já provou? Posso provar? Pode tirar um aparelho? Fica à vontade. Fica à vontade. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Abaixa esse som, seu merda, senão eu arrebento a sua cara. Mas de maneira sutil, de maneira bacana. Você quer que eu toque? Não, se possível. Também não é obrigatório, não. Abaixa esse som, seu merda, senão eu arrebento a tua cara. E vou te mostrar que eu abaixo minha cueca, vai ter que engolir minha vara. Vou te mostrar que eu abaixo minha cueca e você engole a minha vara. Lá, legal, legal, legal. Só amantando aqui o negócio. É engole? Não, não, é... Se esse cachorro cagar novamente na minha orquídea, vou fazê-lo comer pelo cu. É simples. Como é que você fala isso? Se esse cachorro cagar na minha orquídea, eu vou fazê-lo comer merda pelo cu. Oh! E come pelo cu. Ah, isso aí, isso aí é lindo de ouvir. Merda pelo cu, eu mostro o foco. Come o cu do teu cachorro. Maravilhoso, muito bom. Tata, você é muito linda, mas parece uma... Capivara. E você tá namorando hoje em dia? Tô, tô. O programa passa de outubro. Podemos continuar a informação? Sim. Ou é aquele... É um brumar? É um brumar. É. Ou é um macaco? Não, espero que sim, espero que sim. E você pretende se casar com ela? Sim. É, o latino prefere o macaco, mas você sente essa coisa de querer estar com alguém do lado. Todo ser humano nasce pra constituir uma família, assim, apesar de parecer um pensamento meio retrógrado, né? Porra! Pra quem não falou sonho, falou retrógrado, tá maravilhoso. Não, mas é verdade. Mas eu também sou muito assim, eu tenho uma visão bem retrógrada dessa coisa da vida. Inclusive, eu quero contar só uma história rápida. Como o Luan é gentil e fofo, a gente tava no prêmio multishow e o Luan foi pegar meu celular e eu não sei, ele tem uma mãozinha de capivara, eu sei que o celular caiu no chão. Eu que desbarrei, eu que desbarrei. Desbarrou, mas caiu, machucou, assim, um pouquinho o celular. Machucou não, saiu só um pouquinho. Ele, ah, meu Deus, eu falei, não, Luan, meu celular já caiu na privada, eu pego com a mão, eu misturo com o fez, tá tudo certo. Ele, não, não, seu celular, seu celular. Cara, no dia seguinte, ele me deu, mandou um telefone novo pra minha casa. Então, galera, tá sem celular, faz ele quebrar da celular que ele vai mandar pra sua casa. E eu quero continuar agora essa entrevista com o novo quadro que é Caixa de Metáforas. Luan, é o seguinte, eu tenho aqui algumas frases e eu vou te perguntar coisas, você vai ter que usar só uma vez a frase e responder a pergunta usando isso aqui. Você pode escolher qual que você prefere pra continuar dando entrevista. Luan, você acha difícil manter um relacionamento? Posso ver todos primeiro? Claro, meu amor, a gente termina a meia noite, 15, fica tranquilo. Quando o amor é verdadeiro, a gente caga de porta aberta. É verdade. Você tem essa intimidade de cagar de porta aberta? Você fala, amor, cheguei, afonso. Você tem essa intimidade de... Eu tenho. E como é que eu tô com o couro? Só pra eu saber, cara. Não, mas você tem, normal, você não fica borrado. Hoje ele tá meio molão, assim. É mesmo? Meio... Meio chimége, meio... Barou, meio barou. É o cocô barou. É, meio barou. Meio barou. Meio barou. Você já sentiu vontade de soltar um flato, soltar um meteorão da paixão no meio de um show? Não se aguentou e fez só um vão? Mas acordaram esse prédio. Inclusive, aproveitou a nota pra já fazer um dó? Biquinho apertado, eu subia alto. É, biquinho apertado. E você é um cara que faz afinado? Fazer peideiro? Ah, ontem, ontem foi um, bem estranho, é. Foi um... Foi, pareceu uma cornetinha, sabe? Ah, não é foda. Rolou uma nota, assim, sabe? Parecia um instrumentão mesmo. Pô, se você... Se come um ensopado, ele acompanha asa branca através do seu ano. Fale sobre a sua virgindade. Onde come um, come dois. Opa! Já começou na suruba. Essa é a lua que eu gosto. Essa é a lua que eu conheço. E o que as mulheres falam quando elas veem o grande luanzão, o grande meteoro, o grande cometa que vocês vai pela primeira vez? Aproveito que a mamadeira tá cheia. Ei, maravilhoso! Lua Santana. E você falou que tem medo de avião, mas você viaja muito de avião. E eu lembro que você, naquela época, não sei se você gosta de falar isso ou não, mas você sofreu um acidente, eu sei que eu tenho muito pânico mesmo. Como é que você continuou viajando de avião, mesmo tendo aquela parada? Teve um psicólogo que falou que se a gente não subisse num avião na mesma hora que aconteceu aquilo, eu nunca mais ia traumatizar mesmo. Nunca mais ia conseguir subir num avião. Mas tu não falou, vai você, filha da puta. Não foi teu avião que tava... Não, a gente precisou ir. Eu fui amarrado, entendeu? Pra ir, porque tinha show, as pessoas estavam esperando. Teve pouso forçado? Teve, teve pouso forçado. É mesmo? Foi feio. Parou o motor do meu lado, tava... Aí fez... Essa hora eu morro, não precisa cair, não. Eu já morri. Quando eu ouço o barulho, já apareceu. Eu falei, ai, 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 cara. Mas o piloto tava calmo, você olhou pra ele e falou tranquilo, ou ele fez? O piloto continuou... Não, ele nem olhava pra trás, cara. Isso foi o pior. Eu via ele conversando assim, meio agitados. A gente pousou em Rio Preto. Esperamos um outro avião chegar. E aí terminamos de chegar. Se eu não me engano, era Macaé o show. Você fez alguma promessa? Macaé? Mas caiu quase, mas realmente... Você fez alguma promessa quando você tava lá em cima? Porque eu prometo coisa pra cacete. Eu prometo nunca mais sexo... Tá, tá, não tem tempo. Você fica totalmente assim, parece que você tá sonhando. Eu me lembro que eu peguei embaixo da minha poltrona aqui, assim, tinha um ferro. Eu forçava nesse ferro, assim, meio que pra cortar o dedo, assim, pra aguentar, sabe? Sei lá, não sei porquê, pra sentir que eu tava realmente no controle de alguma coisa ali. Eu matava o piloto, pegava o ferro. Filha do mar, puta, me fazendo passar por isso. Não, mas deve tá muito medo mesmo. Eu uma vez peguei uma turbulência, não tô sonhando, muito forte, muito forte, que eu cheguei a me despedir, pra mim mesma, a galera do lado, assim, foi mó... Até fiquei amiguinha do cara ali, porque ali, meu irmão, é... Onde foi a boca, é onde vai a felicidade. Você fica desesperado. Mas naquele momento, eu lembro que, quando a gente saiu do avião, numa poltrona tinha um cocô. A pessoa ficou tão mal que ela fez uma bolona. Deus me livre, cara. Ali, de medo. Não, Deus me livre. Aconteceu isso mesmo? Aconteceu mesmo. Realidade? Uma turbulência tão forte, que eu saí, tinha um cocô, e a gente foi normal. O meu não saiu, porque eu tava de bode, mas eu tava realmente muito preocupada. Mas eu quero ver como seria você trabalhando como ator, no quadro... Faz render essa porra! Vem pra cá. A gente agora vai fazer uma cena com o Lô Santana, onde eu sou uma médica... Você é um paciente, e tá vindo. Minha filha não atrapalha o meu programa, não. Ah, tá, eu entro, né? Quem eres? Luan. Posso entrar? Pode sim, a porta tava aberta. Dá licença, doutora. O que houve nesse bracinho, hein? Pois não. Tudo bom? Doutora Matias. Dá licença, viu? É... O que houve nesse bracinho, hein? Eu tava jogando bola, e aí eu... Numa dividida ali, eu fui apoiar, eu fui cair, apoiei com o braço, e acabei... Eu acho que eu... Eu quebrei aqui um osso aqui. Eu conheço a desculpa, mas isso aí é punheta excessiva, eu já vou receitar aqui um remédio. É... São três vezes ao dia, uma manuseada super tranquila, você pode voltar pra sua casa. Você já tem algum histórico de traumatismo, de artricismo, alguma coisa nesse sentido? Não, não. Eu sou, graças a Deus, normal. Meu braço sempre foi normal. Eu acho que a senhora tá se equivocando um pouco nessa... Nessa receita? O que você notou aí? Eu não sei, eu sou analfabeta, mas eu tô fazendo uns desenhos maneiros, e eu queria saber se você... Eu desenhei esse coelho. Aqui. Eu desenhei um coelho. Eu vou ter que te examinar pra saber se você realmente pode ser liberado ou não. Por favor. A gente sabe que você machucou o seu braço, mas a gente tem que fazer uma... um papel decolal simples pra gente ver se você tá apto já pra gravidez, ok? Pode ir. É... Segura suas duas pernas aqui pra cima, tô usando. Você... Fala, 33? 33. 32? 32. 69. Bacana. Você tá com... Infelizmente, jatos de comida antigos, que a gente vai ter que fazer uma sucção. Jatos antigos de comida alimentícia. A gente vai ter que fazer uma sucção. A gente tem um aparelho, só que demora pra chegar, eu acho que você não vai querer passar por isso. Eu vou sugá-lo. É pela boca ou pelo cu? Eu prefiro pelo cu, acho que é o mais seguro. É super tranquilo, espero que você não se incomode. É um gantinho... Mas enfia alguma coisa no cu? Você não vai sentir. Eu, por exemplo, não sinto mais, até uso como prazer em casa, às vezes, com a minha família. Eu vou colocar um jatinho, eu vou acionando uma bomba, ele se abre, e eu tenho espaço pra eu mesmo entrar, tirar e voltar pra casa. É super normal. Eu vou pedir pra você deitar. Peraí, você tá com... Eu tô com tosse. Você tá com tosse? Eu tô com tosse. Dá licença, um minutinho. Olha. Pelo amor de Deus. Para, você não trabalha. Pelo amor de Deus. Isso acontece, isso é uma matura, isso é diferente. Pelo amor de Deus, eu não posso. Eu não posso. O que que você fez ali? Eu tranquei as portas. Eu tranquei todas as portas. Trancou as portas. Olha só, eu senti que rolou um clima entre a gente, e eu sei que eu trabalho de maneira sensual, eu sei que eu tenho esse jeitinho sensual de ser. Tem. Mas eu quero que você saiba que eu não tô fazendo por mal, que é o meu jeito normal de ser sensual. o que que você quer de mim? Eu tava brincando. Você não tá machucado? Meu braço tá de boa. Como é que é? Eu usei uma forma, foi só uma desculpa. Uma... Tá curado, porra! E esse quadro foi? Desculpa, eu só queria te beijar.